Bem, eu tô vendo muita gente comentar na internet aí que a DLC de Outer Ring tá perdendo um pouco a mão. Ela ficou bem mais difícil que o normal ali dos jogos, né? Muitos inimigos com potencial de te derrotar com dois, três golpes, alguns até com um hit, isso sem contar os bosses aí, né? E sim, o jogo tem uma dificuldade mais elevada que o jogo base, na minha opinião. Por mais que você pegue ali os fragmentos e evolua seu personagem dentro da DLC, ele ainda assim apresenta uma boa dificuldade, um bom desafio, mais que o jogo base. E aqui eu vou mostrar a build que eu utilizei, que basicamente desbloqueia o modo easy, como diz o nosso querido Miyazaki, Game 9 in Aruno de Tsukamaimasu, ou seja, tá no jogo é pra usar. E hoje vamos falar aqui dela, eu já trouxe ela em vídeo de builds, de armas, e eu preciso frisar que ela é excelente pra DLC, que é a Lâmina Blasma. Ai, Ad, você jogou antes do nerf, ela não é boa mais. Calma, vamos falar sobre isso, porque nem todo nerf é inutilizar a arma. O nerf nesta arma foi muito sutil, e vocês vão ver. Então, de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal, e lembrando, se você ainda não adquiriu sua DLC, ou você quer adquirir outros jogos com desconto, cashback, conheça a nuvem, que é uma loja muito boa, com muita confiança, sempre antes de você comprar na Steam, olha lá na nuvem, que às vezes tá com um desconto. Às vezes tá o mesmo valor, mas vale a pena só pra você pegar pra acumular cashback, e os jogos são ativáveis na nuvem. Tem também gift card, que vira e mexe, aparece umas promoções de gift card lá. Então confira na nuvem, que é muito seguro, você pode parcelar ali algumas vezes também pra te auxiliar. Excelente recomendação, o Elder Ring também tá lá e tá com desconto, mais barato que na Steam, inclusive. Então, clica aí na descrição e vai lá conhecer a nuvem, e vamos pro vídeo. O que deixa essa arminha tão boa aqui é o fato da habilidade dela, onde você bate, ele cria um rastro de fogo no chão, esse rastro de fogo dá dano, acerta vários inimigos de uma vez, cura você ainda em uma boa quantidade, e quando os inimigos falecem, você também cura. Então é uma espada que dá uma cura absurda, em muitos casos você vai se ver sobrando pote de cura, e faltando pote pra você encher a sua mana, porque o foco disso aqui é você espalmar a skill. E você consegue ter um alcance muito bom, ela se torna quase uma magiazinha de mago, você tem um excelente alcance com ela também. Só que muitos aí, tão falando que ela foi nervada recentemente e tal, e qual foi o nerf dessa arma? Eles diminuíram o dano depois, e removeram o efeito de você derrubar os inimigos. Toda vez que você utilizava essa habilidade de fogo, você derrubava os inimigos também, te dando chance pra curar, chance pra você atacar de novo e etc. Só que só foi esse o nerf, ela continua curando muito, ela continua tendo um ótimo dano, e ela é muito boa contra vários chefes, e a maioria dos chefes, eu diria que mais de 90% dos chefes, eles não são derrubados no chão. Então ela continua com o mesmo efeito em todos os chefes, ou seja, ela continua extremamente forte. Eu vou testar ela novamente, e ainda, por mais que ela não derrube os inimigos, ela ainda dá dano depois, embora ele tenha diminuído. Você ainda vai fazer os inimigos dar uma travadinha ali, o suficiente pra você conseguir, em sequência, castar outra habilidade dela. Então ela ainda se provar muito útil pra você enfrentar os inimigos, tá? Ela deve ter perdido, sei lá, 10, 5% de eficiência, mas ela ainda é excelente, é uma das top armas do jogo. Então vale muito a pena utilizar a lâmina aqui, e eu recomendo pra todo mundo essa belezura. Então vamos lá, vamos pra nossa build aqui, que eu utilizei na DLC, ela é muito parecida com as builds que eu já trouxe por aqui, tá? Só tem uma mudancinha devido às mudanças que aconteceram, o pequeno nerf que aconteceu nessa arma, né? Mas a arma que você vai utilizar é a lâmina blasfema, claro, né? Que você pega, derrotando o Rikard, que é um boss lá, enfim, você já sabe onde é o Rikard, provavelmente, né? Que fica lá no Monte Guilmir. E ela é uma arma que escala com força, destreza e fé. Entretanto, o golpe que a gente vai querer utilizar, que é bater com fogo no chão, né? Ele escala mais com fé, então a gente vai querer ter uma escala muito boa em fé, né? Então isso vai fazer a gente colocar um pouquinho em força, destreza, mas o fé é o que você mais puder. Por exemplo, eu tô com 70 de fé aqui e alegria de viver. Juntando isso, recomendo sempre aquelas duas magiazinhas, né? Que é o voto dourado e o fogo com sedami força, que aumenta um pouquinho mais ainda a força dessa arma. Mas eu uso em situações bem específicas, quando o chefe tá dando muito trabalho mesmo, né? Fora isso, você nem precisa usar nos chefes, né? Então ela vai ser o seu principal, né? Ajuda aí, que é a Lâmina Blasma, e é isso. Talismãs desse aqui. Fragmento de Alexander, você faz, concluindo a quest do Alexander, ele vai aumentar o poder das habilidades, né? Essa arma é basicamente utilizar a habilidade dela, de vez em quando o ataque básico, mas habilidade, habilidade, habilidade. E o fragmento do Alexander, claro, é a opção mais viável. Se você tiver o fragmento menorzinho, serve também, né? Mas se você conseguir, esse aqui é bem melhor, né? Talismã de escorpião de fogo, ele aumenta o ataque de fogo, mas diminui a negação de dano, tá? Você vai tomar um pouquinho mais de dano. Você pega no Fort Laed, né? Que fica lá atrás do Monte Guilmice, você ainda não pegou. Talismã de espada de ritual. Esse Talismã aqui, ele é bem legal, porque ele aumenta o poder de ataque quando você estiver com o PV no máximo. Essa arma, ela cura, ela cura quando você derrota os inimigos. Então, a maioria do tempo, você vai estar com o PV máximo. Então, isso aqui combina perfeitamente com essa arminha aqui, é maravilhoso. Você pega isso daqui, lá no Platão Altos, né? Indo lá pra direita, aqui você vai encontrar a colina, as ruínas de Lux, né? Você vem aqui da Bonfire e vai pra lá. Lá dentro das ruínas de Lux, tem um boyzinho ali que você enfrenta ele, você derrota. Você vai pegar esse Talismã aí, que é muito efetivo, tá? E, por último, o Talismã do Touro Cabra, que aumenta o equilíbrio, né? E se você puder colocar umas armaduras mais pesadas, pra você ter um pouquinho mais de equilíbrio, é bom. Por que o Touro Talismã? Porque agora, como eu falei, você não derruba os inimigos constantemente. Embora você ainda cause, né? Um meio que um desequilíbrio nele, de vez em quando. Pode ser que o inimigo consiga chegar até você. E você não quer ser interrompido do seu ataque de habilidade, enquanto o inimigo te atacar. Isso aqui vai te ajudar a manter a postura, enquanto você está utilizando aí essa espada. Claro que não pra todo ataque, mas pra grande maioria ela vai te ajudar. Algumas alternativas você pode trocar. Se for um boss que você está com muita dificuldade de manter o HP no máximo, né? Ou uma situação, sei lá, você pode trocar esse Talismã por outros. Que, sei lá, aumente a vida, aumente a negação de dano, por exemplo, específico de algum boss. Então, troque isso daí de uma forma situacional, né? Também, se você quiser, você pode utilizar a herança dos dois dedos, que aumenta mais fé, aí você causa mais dano. Enfim, né? Tem vários amuletos que você pode substituir, né? Mas o Talismã da Espada de Ritual, eu acho que ele é muito bom. Ele vai funcionar muito bem com essa build aí, tá? E vai ser uma maravilha. Bem, eu tenho testado isso aqui durante toda a DLC, né? E eu passei com a DLC com essa arma aqui. Só que eu joguei antes do nerf, né? Mas eu já passei de novo por algumas partes, só pra testar. Pra ver como ela tá agora, né? Depois desse nerf. E ela ainda, pra mim, se provou incrivelmente roubada, tá? Muito boa essa arma ainda. Eu acredito que ela vai ajudar muito se você estiver travada em algumas partes da DLC. Visto que o Elder Ring e você, nos chefes, principalmente, você tem a ajuda dos summons. E, mano, você vai ficar utilizando isso. E, se eu não me engano, acho que o summon se cura também com ela, tá? Mas você vai ficar utilizando isso enquanto o summon tá distraído. Você vai ficar só de longe ali. Você vai ficar com a vida cheia. Você vai ter uma certa tranquilidade. Ela é muito boa pra casos, por exemplo. Que você vai atacar, o chefe te ataca ao mesmo tempo. Então, você apanha no chefe e se cura. Então, assim, ela é muito... É muitas situações que você ganha muito bem com ela. Então, eu acho que ela é fenomenal. Eu acho que ainda é a melhor build pra DLC até agora. Eu tô testando algumas armas da DLC. E é incrível como que parece que, por mais que a gente tenha armas muito legais, divertidas. Nenhuma supera ela no nível apelação, tá? Muito mais apelativa que jogar de mago, por exemplo, na minha opinião. Ela é muito... Eu acho ela muito boa ainda, né? Eu acho que pode ser que no futuro tenha mais nerfs nela. Porque esse nerf foi muito fraco. Ela ainda é muito forte. Eu acho que pode ser que no futuro eles diminuam a cura dela. Ou talvez o dano que ela causa. Mas, por enquanto, dá pra usar bastante no patch 1.12. Funciona maravilhosamente bem. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.